Mão Vermelha, o novo thriller policial dos irmãos Echon e An-Else, ambientado no Deep South, parece um retrocesso aos filmes de exploração da década de 1970. O filme, estrelado por Orlando Blue e Andy McDowell, apresenta sequências de ação sangrentas e tiroteios suficientes para satisfazer os fãs do gênero, mas sofre de ritmo lento, atuações inconsistentes e um roteiro pouco inspirado. Blue interpreta a Cash, um homem musculoso e machista que vive em luto pela morte de sua irmã. Ele cuida de seu cunhado alcoólatra e de sua sobrinha adolescente. Cash é um bom homem que se envolve em uma perigosa busca por vingança após a morte de sua irmã. O roteiro de Jonathan Isley é profissional, mas não é particularmente emocionante. A direção lenta dos irmãos Echon contribui para o ritmo arrastado do filme. Com 111 minutos de duração, Mão Vermelha parece mais longo do que realmente é. O maior problema do filme é a escolha de Andy McDowell para o papel da vilã. Apesar de seu talento, McDowell não se mostra convincente como a implacável vilã. Sua atuação é menos culpada do que a decisão dos cineastas de escalá-la para um papel contra o outro tipo. Mão Vermelha é um thriller policial medíocre que entretém, mas não chega a ser memorável. As sequências de ação sangrentas e tiroteios podem agradar aos fãs do gênero, mas o ritmo lento, atuações inconsistentes e um roteiro pouco inspirado podem decepcionar outros. O filme foi lançado em VOD em fevereiro de 2024. A trilha sonora é composta por Jeff Gracie. O filme recebeu críticas mistas, com alguns críticos elogiando as sequências de ação e outros criticando o ritmo lento e a atuação de Andy McDowell. Mão Vermelha é recomendado para fãs de thrillers policiais que não se importam com ritmo lento e atuações inconsistentes. O público que busca um filme emocionante e com um roteiro bem escrito pode se decepcionar. Mão Vermelha é recomendado para fãs do gênero.